Pueta Legit Apelema Nigga ta punta com maquena bumburdiang Apelema Apele Je suis fatigue Loi ua Nigga ta punta com maquena bumburdiang Apelema Apele Je suis fatigue Loi ua Palaibiti na la loa Si patai a ca tempi da la loa Especialara la capisca balo Jamam por di terra em pita malo Nega rango mata com bala Muno soja que a mate com bala Sou no juro puto com bala Fica na quinta boa a minha sala Apefa comi que é o totoli Ganha guintes por pacocoli Cibuca coruna cocoli Vira aqui bucena esgobua chocolate Dica que nunca gostan que ta civil Laca pei de limon cola bufidi Apelema Nigga ta punta com maquena bumburdiang Apelema Je suis fatigue Nigga ta punta com maquena bumburdiang Apelema Je suis fatigue Chimpe rap puro duro zip Curo puro duro tipo Curdo munho mame dunho assusta Me instiguro fãs falando injusta Mandu se contene perto nele mare Doge conale perto a veterinária Tenha vela ta sucuta nha son Rua se caprovenha e fullo son Dramaturgo cueta Apelema 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 Je suis fatigue Apelema 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 Apelema